Você trabalha com shorts e tem dificuldade para automatizar sua produção? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma ferramenta sensacional para você. E aí galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo belezinha? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma plataforma que vai ajudar demais vocês a fazer cortes nos vídeos. Vamos supor que você vai pegar um podcast de duas horas, você vai conseguir fazer cortes de maneira automatizada e de maneira simples. E eles estão com uma atualização fantástica que através de prompts, galera, isso mesmo, prompts, você vai digitar qual parte você quer no meio desse vídeo, certo? E ele vai localizar para vocês. Vamos supor que você não viu o podcast inteiro, mas sabe um pouco do que se trata. Você digita um prompt do que você quer procurar dentro dele e as inteligências artificial da plataforma vai buscar para vocês tudo relacionado a isso. Sensacional, não é mesmo? Mas antes disso eu queria pedir para vocês se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém. E também convidar vocês para ir lá no nosso grupo do Telegram, passamos mil membros, galera. Vão lá bater um papo com a gente, com certeza todos aprendendo todo dia. Vamos para o meu computador para mostrar essa plataforma para vocês. Agora, então, nós vamos mostrar a plataforma para vocês que se chama Bizarre.ai, beleza? Spark 1.0 é a nova funcionalidade, galera. Como ele aqui mesmo está mostrando, por exemplo, você vai digitar um prompt e vai localizar dentro desse vídeo o que você quer, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho para baixo e vocês vão ter noção do que eu estou falando, olha só. Por exemplo, você vai ter um vídeo aqui grande de game, por exemplo. Vou apertar o botão direito aqui, galera. Vou colocar traduzir para o português para vocês entenderem melhor. De jogo. Você vai ter um vídeo de jogo que é colocar uma parte específica. Procurar uma parte específica do jogo. Você digita o que você quer e ele vai localizar. Aqui também, olha, uma cena de animal. Aqui também um jogo, olha, procurando momentos do Carlos Lancelotti comemorando o gol. Ele vai pegar e vai localizar no vídeo longo isso que você quer. E não só isso. Ele vai colocar legenda, ele vai separar, ele vai selecionar em formato de shorts, de tiktok, se você quiser. Fica aí que eu vou mostrar. Vocês vão se impressionar com essa plataforma, tá? Vamos lá, galera. Vamos entrar na plataforma. Você pode logar com uma conta Google nela, beleza? E eu vou mostrar como a gente pode trabalhar com essa plataforma. Depois de logar, galerinha, essa é a nossa área de trabalho na plataforma. Eu vou prontamente mostrar para vocês o que a gente pode fazer com ela. E vocês vão ver que bacana. Vocês vão ir aqui em criar projeto, tá? E a gente tem algumas opções. Carregar link, carregar do computador, gravar e importar do Zoom. O carregar link é muito bacana porque você não precisa ocupar espaço do seu computador. Você pode já carregar direto do YouTube ou de alguma plataforma e automaticamente ele vai fazer a leitura. Então a gente vem aqui em criar, carregar o link, beleza? Eu quero fazer um teste de um podcast. Eu até abri aqui no YouTube, olha só. Eu ditei podcast do Cairne Ribeiro no The News Show, beleza? Daí eu peguei um vídeo de 9 minutos. Pode ser maior? Pode, mas vai demorar um pouquinho mais para fazer aqui. Mas eu vou mostrar para vocês a eficácia da plataforma. O que a gente faz? Copia esse link aqui em cima. Beleza, galerinha? Vem aqui e cola. Prontamente ele leu e pede para selecionar o idioma. Vamos aqui fazer o português, tá? Mas se você quiser explorar, tem até mandarim, galera. Noruega, Polônia, enfim. Vamos deixar o português e carregar. E olha só. Primeira tela, o que ele mostra aqui para nós? O que você gostaria de fazer no seu vídeo? Detalhe muito importante, galera. Gerar clipes por IA ou transcrever e editar vídeos. Aqui para adicionar legenda e tudo mais. Eu vou deixar aqui por IA que já vai fazer automático. Colocamos Prosting. E essa parte é muito interessante, tá? Aqui desse lado está o Spark 1.0 que eu falei para vocês que é a atualização nova. Aqui está curtas virais de um clique. Que a plataforma já tinha. O que é o curtas virais de um clique? Simplesmente você joga o vídeo ali. E através de inteligências artificiais, a plataforma sozinha vai fazer vários cortes para vocês. Beleza? Você bota o vídeo de duas horas ali e ele automaticamente vai fazer vários cortes. Não sei se é lá, 20, 30, 40 cortes dentro daqueles vídeos. De maneira simples, automatizada. Que você vai ter 20 vídeos para postar, tá? A gente vai utilizar essa funcionalidade aqui, ó. Corte do seu jeito com o Spark 1.0. Beleza? Que é a funcionalidade que eu disse para vocês. A gente vai selecionar o vídeo. Escrever o que a gente quer buscar nesse vídeo. E ele vai separar para nós. Olha só. Próximo. Aqui, galera, agora. E se eu pronto, tá? Eu sei que esse vídeo, o Caio falou sobre alguns assuntos específicos, tá? O Caio Ribeiro. Eu vou colocar assim, ó. Inter de Milão. Porque eu quero, vamos supor, algo específico da Inter de Milão. Então, nesse vídeo ele falou sobre a Inter de Milão. E a gente faz assim, ó. Obter Clips por AI. Ele vai fazer uma análise agora, galera. A duração aqui a gente pode selecionar também, tá? Eu deixei no automático. Aqui ele tá criando o projeto. É rapidinho, galera. Não demora nem dois, três minutos. E ele já vai encontrar o que a gente pediu. Olha só, galerinha. Selecionados Clips. Olha só. A gente achou três Clips aqui, tá? Inteligência Artificial. Achou três Clips. Olha só. Ele já coloca, galera, o título. Presta atenção nisso daqui. Ele já coloca o título. A chegada do Caio na Inter de Milão. Uma história de superação. Ele coloca uma descrição, galera. Fala sobre a experiência da Intergenal mencionando jogadores icônicos como Roberto Carlos e Zanetti. Separa aqui. Olha outra. A luta de Caio pela liberação da Inter pra seleção. Aqui também. E ele coloca em todos, galera. O título e a descrição. Olha que mão na roda pra você que quer fazer um canal de corte. Simplesmente fantástico. Daí a gente vem aqui. Ah, o formato tá assim. Beleza. A gente pode vir aqui em 16 por 9. Colocar 9 por 16. E colocar aplicar. Ele vai enquadar pra gente, galera. E olha só que detalhe bacana que ele vai mostrar pra nós. Olha só que bacana, galera. Vou dar um play aqui pra vocês. Inclusive, conferir comigo a legenda que eles colocam na hora. Chego pra Inter e falo assim, eu era o quarto estrangeiro num time que tinha Roberto Carlos, lateral esquerdo da seleção brasileira, um dos maiores de todos os tempos. Mais ou menos também. Ele jogou. Rob! Olha que bacana ele faz aqui, galera. Com o meu podcast, tem duas pessoas falando. Ele automaticamente, quando as duas pessoas batem no papo, ele divide a tela. Simplesmente genial, inteligência artificial mandando benzaço. Olha só. Seu lindo! Nosso irmão. Zanetti. Nossa. Um dos maiores laterais da história da Argentina e da Inter de Milão. E hoje... Enfim, eu não vou mostrar inteiro aqui, mas pessoal, completamente automatizado. Você não vai perder tempo nenhum fazendo isso daqui. Se vocês quiserem, galera, dá pra editar, renomear, duplicar, excluir. Enfim, vamos colocar aqui, editar, porque eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que nós podemos fazer referente a esse vídeo depois de gerado. Olha só. Presta atenção aqui, galerinha. Ele dá algumas ideias aqui. Eu vou passar, certo? Porque eu vou explicar pra vocês. Beleza? Olha só o que que acontece. Aqui, galerinha, ele dá todo o texto pra vocês. Certo? Todo o texto. Se vocês repararem nessa partezinha aqui, galerinha, que tá aqui, 1.4 segundos, a inteligência artificial faz o seguinte também. Ela tira as pausas. Aquelas pausas que, às vezes, as pessoas ficam paradas ou respirando, alguma coisa assim, um pouco além. Ela tira. Então, ela tirou aqui, ó, uma pausa de 1.4 segundos, que provavelmente ficou um silêncio nessa hora, tá? Então, assim, ó, muito bacana. Se você quiser mudar aqui algumas opções, galera, por exemplo, modelos, você pode escolher alguns modelos específicos, tá? Olha só. Tem alguns modelos aqui de legenda já pré-definido. Aqui também, se você quiser deixar a tela um pouco mais quadrada, olha só. Ó. Você clica aqui e já deixa o fundo desfocado. Daí, luta a legenda. Enfim, tem várias opções aqui, tá bom, galerinha? Eu vou deixar nessa que tá. Então, a gente pode vir aqui também em legendas. A legenda tá tudo separadinho aqui. Você pode vir aqui em estilo, né? Mudar qualquer tipo de legenda que você quer, tá? Por exemplo, essa daqui, se você quiser, você clica, olha só. Já muda prontamente. Tem várias, várias e várias opções de legenda, tá, galera? Clique aí nesse aqui. Tem esse daqui bem de boas. Então, aqui, ó. Opção de texto, mídia, fundo. Várias, várias possibilidades que vocês podem fazer. Eu vou fazer mais um teste aqui pra vocês, galera. Pra vocês verem como isso é interessante, tá? Eu vou novamente aqui no YouTube. Vou botar aqui, ó. Ticaraticast, eu acho que é assim que eu falo. Que é o podcast da galera que era do pânico lá. Galera, vamos pegar um vídeo aqui, mais ou menos. Eu vou pegar um longo também, senão vai ficar bem demorado pra gente fazer. Mas vamos, por exemplo, pegar um aqui que tenha menos tempo. Vamos pegar esse aqui que tem 12 minutinhos, certo? Copiamos o link aqui de novo. E olha só o que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui, novamente, criar outro projeto. Carregar no link. Colar. Beleza? Eu vou mostrar agora pra vocês a outra funcionalidade também, tá, galera? Pra vocês ficarem a par do que a plataforma pode fazer. A gente vem aqui no carregar, novamente. Gerar clips por iato. Só que dessa vez, eu quero mostrar pra vocês como a plataforma, de maneira automática, seleciona todos os cortes desse vídeo, ok? Vamos em próximo. Aqui, a gente pode colocar assim, ó. Selecione a proporção do clipe, tá? Já coloco 9 por 16. Comprimento. Vou colocar que eu quero, sei lá, até 30 e 60 segundos. Emoji automático. Se você quiser tirar, deixar automático esses emojis aqui, tá bom, galera? Vou deixar 100. Destacar a palavra. Eu quero deixar destacado. E modelo. Você já pode escolher aqui também o modelo, certo? Eu vou colocar o seguinte, galera. Eu quero esse modelo aqui, tá bem? Que eu quero mostrar os cortes desse podcast. E olha só. Tem aqui a opção até de 3 pessoas, tá bom, galera? 1, 2, 3. Se as 3 estiverem falando simultaneamente, certo? A princípio, vamos deixar essa. A gente coloca aplicar. Identificar top. Eu posso colocar opcional também, mas eu não vou colocar. Eu quero omiter clips por iato. Agora a gente espera um pouquinho. E ele vai selecionar pra nós. Galerinha, olha só que fantástico. Gerou 20 clips aqui, pessoal. Desse lado. Tudo separadinho, com título, minutagem, tudo direitinho. E olha só. A gente pode conferir aqui com legenda. Tudo bem tranquilo. Imagina, você joga em vídeo lá. Deixa uns minutinhos rolando. E ele sai com 20 vídeos pra vocês de corte, galera. Olha só que genial. Tem aqui a transcrição, tudo direitinho. A gente pode vir aqui em editar um vídeo, tá, galerinha? Pra fazer alguns ajustes se você quiser. E olha só, galera. Aqui o mesmo esquema que eu mostrei antes pra vocês, tá? Todo configurável. Tudo que você pode mexer. Aqui tem, ó, os respiros, ó. 2.7. Enfim, aqui também 1.1. Tudo isso, ele já retira pra vocês. Aqui o modelo que foi o que a gente escolheu antes. Que dá pra selecionar aqui, ó. Pra dividir a tela em dois, pra duas pessoas que pareceriam ao mesmo tempo. Em três. As legendas. Várias opções que você pode customizar bem de boas. A legenda, como eu já tinha mostrado no outro vídeo. Se você quiser aqui, por exemplo, pode digitar o nome aqui. É o podcast do pânico. Não é mais o pânico, tá, galera? Mas é só pra ilustrar pra vocês. Daí ele fica aqui bem de boas. Tudo dá pra modificar, beleza, galera? Seguinte, a Lizard deixa você utilizar, porém, com essa marca d'água, galera. Se você clicar em cima, tem aqui algumas opções de planos anuais e mensais. Aí você julga se, de fato, o custo-benefício vai ser bom pra você. Mas eu digo, galera. Pela quantidade de produção que você vai ter, essa plataforma acaba se pagando, beleza? Se você quiser mais informações dela, tem aqui no primeiro link fixado. Você pode conferir e, se quiser, adquirir a plataforma, beleza? Agora ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Forte abraço!